E aí galera, beleza? Fê, o que é isso aqui? Bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo de CSGO Overwatch E bom, pra quem não conhece, Overwatch, galera, é um modo de jogo do CS Onde nós assistimos uma partida e nós falamos se o cara é ou não hacker Essas partidas são bem as partidas que são reportadas por players E galera, antes de começar aqui o vídeo, eu queria dar alguns avisinhos aqui rápido Primeiro de tudo, aqui na descrição do aplicativo do canal Você pode baixar e receber todas as atualizações na ponta do seu celular Então baixe aí e, né, fica ligado E galera, outra coisa, aqui na descrição vai estar o link da loja da GA, galera Pra quem não sabe, a Games Academy é a loja onde vende o teclado do verdadeiro Vende o band do verdadeiro São equipamentos que eu uso hoje em dia Tem até a camisa, a boné, vai estar tudo aqui na descrição E tem o código promocional que é só você escrever FEBATISTA em letra maiúscula E você ganha descontinho Beleza, então vamos começar a analisar a nossa prova do CSG Overwatch Beleza, galera, vamos lá Nós estamos aí na partida Mata Dust, o nosso suspeito está 3 barra 5 Uma coisa meio curiosa, porque, né Provavelmente nas maiores partidas O hacker sempre está positivo Ou muito elevado, tá? Ele não viu o cara ali na smoke Então, né, já não está de wall Ele realmente, agora viu Tudo bem? Um spray normal Ele nem puxou, sabe, pra baixo Pra segurar o spray Beleza, vamos aqui continuar Papapá, até agora nada Beleza, eu não sei se é bom A gente achar uma partida com o hacker Ou se é bom a gente achar uma partida sem hacker Porque, pô, se for uma partida sem hacker Querendo ou não O vídeo fica, sabe, basicão, sabe? Ele deu ali um Ele deu ali um, né, um Um TKzinho, beleza? Ele está mirando o meio Tem um outro cara ali mirando Ele não viu os caras passando Beleza Tá? Tem um cara FK na base Vamos lá, agora a gente tem que analisar Cuidarosamente Tá? O cara usou Zeus ali atrás Tem três caras de alpe no time dele Beleza Ótimo Nada demais Ele só mirou Beleza, não tem ninguém no ar Tá? Beleza, vamos passar aqui Passar aqui até agora nada Vamos lá Ó Tá? Não acertou ninguém Não acertou ninguém Não acertou ninguém Tudo bem Ótimo Eu acho, galera Que esse cara aqui não é hacker E outra Ele está, né Ele está Cadê ele? Cadê ele? Ele está Ele está neutro, sabe? Ele não está nem positivo Nem negativo Não sei É Deveria aparecer É uma coisa que eu acho Deveria aparecer o porquê O cara foi denunciado Porque quando você faz Você reporta alguém Você coloca o motivo E eu acho que deveria aparecer Porque, pô Às vezes eu estou olhando para um Procurando um cara que é UOL E, na verdade, o cara, sabe? Ele perturbou os jogadores Ele fez TK Então é meio, né? Eu acho que era uma coisa tão básica Que a Val podia fazer Tá? Tem um cara no bunker Beleza? Ele não viu Tudo bem Até agora nada Para mim está bem Está bem liso esse cara Está bem normal Nada Nada demais Ele está mirando ali Opa! Tomou uma sarayvada Bonita Beleza Outra opa Ele vai tentar pescar O da B Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá Dual bereta Curioso Mas tudo bem Oh Tá Ele está tem Pô O cara O cara está Né Vai, vai, vai Vai A granada também errou Vamos lá É agora, amigão É agora, amigão Nossa Tá Pega Acho que é mais fácil Denunciar aquele pirâmide ali Por Ah não, cara Você perdeu Você perdeu a chance Tá, tá Vai Reconquistou Reconquistou Mas pô Você podia ter matado Faz muito tempo Podia ter matado Um tempão Até agora Até agora Nada do nosso Querido suspeito Galera Eu vou dar Mais uma olhadinha aqui E Até agora nada Então por enquanto Ele está liso Então Quando eu acabar aqui Eu volto Beleza galera Vamos lá Eu vou colocar a prova Insuficiente em tudo Porque Não teve nada A única coisa que teve Foi aquele tirinho No pé do amigo Mas Não é isso Isso não leva a nada Já era o fim da partida E outra Eu sempre faço isso Com os meus amigos Na partida Às vezes Era um cara da party dele Então Enver a veredito Nada Então Vamos para a próxima Bom galera Estamos aqui Com o nosso próximo suspeito Aqui no mapa Cache E bom O nosso suspeito Está 1 para 0 Começou agora Então vamos lá Opa Tudo bem Tudo bem Vamos lá Eu Eu nunca sei se é bom Ter um hacker ou não Mas vamos lá Eu espero que a gente consiga Algumas coisas Eu acho Que esse cara está meio de wall Sei lá Não sei Assim De primeira impressão Eu acho que eu vi um wallzinho Básico Tudo bem Ele errou aquele tirinho Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos com calma Às vezes o hack Deu aquela parada De funcionar Sabe Windows 10 Faz essas coisas Windows 10 Só Só caga Beleza Ele está tentando subir ali Mas não está conseguindo É amigo Opa Conseguiu Ele está me dando ali Tudo bem Ótimo É porque com essa nova atualização Você consegue subir em locais Mais altos Beleza Ele está aguardando Mostra que você tem algum hackzinho Vai Eu quero tanto pegar um hack Ele banir Ele A família dele A geração dele inteira Se fosse o cara Eu já dava um prefire Naquele negócio lá Eu atirava na Na parede inteira ali Beleza Até agora nada Vamos dar uma Avançadinha básica Porque pô O cara vai ficar aqui O game inteiro Jesus Tá Vamos lá Vamos lá É agora a hora É agora a hora É agora a hora Que eles vão avançar Ele pegou Atirou ali Não foi nada Jogou ali uma HE Deixou o cara com menos 2 Quase matou O nosso amigão Enquanto isso O cara está ali Pegando Toyota Nada Toyota Chevrolet Caminhonete Não sei Cada um falar uma coisa Beleza Pega meio Pega meio Pega meio Opa Que bugada foi aquela Amigão Que bugada foi aquela Vamos avançar Eu acho Não tem nada Hein galera Sim De primeira impressão Não estou vendo é nada Estou vendo é nada O 호 Louco Essa eu aplaudo Essa eu aplaudo Porque meu Eu não faço nem com 15 anos de curso Tá Eu achei estranho que a câmera dele Estava exatamente em cima do cara Mas tudo bem Às vezes foi só uma coincidência Nunca se sabe Beleza Ele está pegando Né Os cantinhos Dá pra ouvir o passo Tá Ele sabe que não tem ninguém ali Então deve ter alguém provavelmente atrás daquela caixão Não, 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 não Ô, 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 ô Não, amiga, não faz isso Você pegou o cara desprevenido Você pegou Boa, 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 boa Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa Cagada mais boa, beleza Vai, amigão, o cara tá de alpe Use esse smoke pro seu bem, amigo Tá, deu pra ouvir, deu pra ouvir Ótimo, nada, nada Não tô vendo, é nada aqui, galera Às vezes só um time que Querendo ou não deu aquela choradinha básica Mas, né, nunca se sabe Às vezes ele ativou depois o hack, não sei Ele gosta de jogar de legal Vai, vai, vai Joga, joga Nossa, só tomou uma pedrada Mas, beleza, galera Vou ver aqui porque pra mim não tô vendo é nada Mas eu vou ver e eu já volto Beleza, galera, acabou aqui E, bom, pra mim Prova insuficiente de tudo Porque o cara não fez nada demais Não sei com vocês Mas, galera, Overwatch é uma coisa bem subjetiva Então o que eu tô vendo pode ser diferente do que você está vendo Mas deixe os seus comentários aqui nos comentários Fala o que você achou dos dois caras Se os dois estavam lisos Se os dois estavam com hack Mas é isso Eu vou assistir o vídeo por aqui Se você gostou, deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!